Gente, calma, calma, calma Essa é mais uma do DJ Geovani, o tá? Deus me livre, socorro Ela me deixou sozinho, esqueceu que o mundo gira Segue seu caminho, vai embora da minha vida Foi você que disse que eu só conto mentira Tô gordinho de malote, minha rima eu quero em Libra Tunei mundial, na mente da mercenária Hoje ela paga pau, e a firma tá milionária Desce a Royal, que a resenha é lá em casa Só parceiro mil grau e várias tchucas bem safadas Tunei mundial, na mente da mercenária Hoje ela paga pau, e a firma tá milionária Desce a Royal, que a resenha é lá em casa Só parceiro mil grau e várias tchucas bem safadas Só parceiro meu grau e várias tioca bem safada Só parceiro meu grau Desce, joga a bunda, vai no chão, chão Que mina maluca ela tá cheia de tesão Essa fortalece, é bruta na sedução Quando ela mexe é tudo de bom, então vai Desce, joga a bunda, vai no chão, chão Que mina maluca ela tá cheia de tesão Essa fortalece, é bruta na sedução Quando ela mexe é tudo de bom Quando ela mexe é tudo de bom Quando ela mexe é nós que tá meu bom Ela me deixou sozinho, esqueceu que o mundo gira Segue seu caminho, vai embora da minha vida Foi você que disse que eu só conto mentira Tô gordinho de malote, minha rima eu quero em libra Tunei mundial na mente da mercenária Hoje ela paga pau e a firma tá milionária Desce a Royal, que a resenha é lá em casa Só parceiro meu grau e várias tchucas bem safadas Tunei mundial na mente da mercenária Hoje ela paga pau e a firma tá milionária Desce a Royal, que a resenha é lá em casa Só parceiro meu grau e várias tchucas bem safadas Só parceiro meu grau e várias tchucas bem safadas Só parceiro meu grau Desce, joga a bunda, vai no chão, chão Que mina maluca ela tá cheia de tesão Essa fortalece é bruta na sedução Quando ela mexe é tudo de bom Então vai, desce, joga a bunda, vai no chão, chão Que mina maluca ela tá cheia de tesão Essa fortalece é bruta na sedução Quando ela mexe é tudo de bom Quando ela mexe é tudo de bom Quando ela mexe é nós que tá meio bom Tchucca 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 Tchau, tchau.